500 milhões de reais vão ser investidos para ampliar a indústria de tecnologia da informação no país. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre o programa que quer incentivar as empresas que desenvolvem softwares e também sobre a Olimpíada de Matemática. A matemática é o primeiro passo para o desenvolvimento científico e para a inovação tecnológica. Porque a matemática é a base de todas as ciências e é fundamental para o aprendizado. Das engenharias, da física, da tecnologia da informação, da ciência dos computadores, por exemplo. O software está em todo lugar, no computador, no celular, no carro, nos caixas eletrônicos dos bancos ou até numa sonda que tira petróleo lá do fundo do mar, na camada pré-sal. Nós temos no Brasil quase 9 mil empresas que desenvolvem softwares e nós queremos ampliar esse número. Por isso, vamos investir nas pequenas empresas de tecnologia, que geram muitos empregos, principalmente contando com jovens que têm uma imensa capacidade de criar.